Uma coisa surpreendente também, e que foi muito elogiado, o nível que você apresentou do seu inglês, divide com a galera, com os atletas, como é que você fez isso? Você fez aula nos Estados Unidos, você tem um professor particular no Brasil, como você melhorou? Cara, esse ano o seu nível, pô, você farriou ali no inglês, cara, incrível, e divide com a galera quanto isso foi importante pra tua carreira, pra se relacionar com os outros atletas e tudo. Quando eu fui pra lá em 2019, os dois primeiros meses, cara, foi assim, frustrante pra mim, frustrante, porque o Flex tava querendo me ensinar, tava querendo falar, tava querendo contar as histórias, e tipo, eu só entendia pouquíssimas palavras e tentava juntar tudo e assimilar na minha cabeça, então, cara, quando eu me deparei diante daquela situação, falei, não, eu preciso aprender inglês, mano, rápido. E eu comecei a estudar todos os dias com um professor particular, todos os dias. Brasileiro? Não, americano. Americano que falava português. Ah, legal. Então, a gente começou, eu falei pra ele que eu precisava. Online? É. Online, lá eu tive presencial. Lá, primeiro foi presencial, depois que veio a Covid, eu continuei online. E aí, cara, eu comecei a estudar muito, muito, muito inglês, ficar lendo livro, ficar vendo vídeo em inglês, com legenda em português primeiro, aí depois com legenda em inglês. E fiquei, cara, praticando, praticando, eu ia sempre pensando em inglês, tudo que eu ia conversar com o Flex lá, eu já ia pensando antes, as perguntas que ia fazer, como ele poderia responder, como eu poderia responder de novo. Então, tipo, isso me fez sair da zona de conforto e realmente aprender o inglês pra me comunicar. Eu falo hoje, tipo assim, consigo dar entrevista, não sou fluente, porque tenho bastante coisa ainda pra aprender, mas, cara, eu me viro... Mas você consegue interagir com os atletas e dar entrevista? Mano, interação total, consigo dar entrevista, fiz a tradução lá do podcast. É, pra mim é fluente, quem não fala que isso daí não é fluente é... Então, cara, isso foi fundamental pra mim, porque me abriu portas de, tipo, eu consegui entender e trocar experiências com os atletas mais fodas de lá, por exemplo. A última vez que eu fui pra lá, eu fiquei lá trocando ideia com o Jay, tipo, 40 minutos, tá ligado? Falando, inclusive, do mercado aqui no Brasil, do mercado lá. Então, tipo, isso te abre portas que, se você não fala inglês, você vai chegar e falar, hey, Jay, picture, picture, ok. Já era. Já era. E o cara tá curioso pra saber daqui.